Eu só queria completar o que a Raquel falou, que eu acho que aí eu vou pegar um ganchinho. Quando a gente fala em isolamento social, é diferente de abandono, né? Porque, assim, você está afastado fisicamente de alguém não significa que você está abandonado, né? Então, tem uma diferença aí. Você pode manter os vínculos, foi o que a gente comecei a falar isso. Na hora que esse idoso, ele sente que ele está em alguém, que ele está vinculado a alguém, nem que seja um telefonema, porque aqui eu vi nas perguntas, nas conversas, que tem uma pessoa que trabalha no ILP e que ela falou que está fazendo contato com os idosos pelo WhatsApp e pelo telefone. Quando esse indivíduo, pelo menos, ele se sente acolhido de alguma forma, alguém me liga, alguém quer saber de mim. O vizinho pergunta pelo interfone, olha, você precisa que eu vá na farmácia, você precisa que eu vá comprar comida, você está bem, está tudo bem, você está vivo. Isso vincula esse indivíduo ao outro. E nós somos seres sociais, a gente precisa se sentir vinculado aos outros. E aí, a gente não está mais sozinho. Os centros dias e os centros de convivência foram pensados exatamente com esse foco para a velhice, essa velhice que ficava isolada lá, e que se pensou, o que a gente vai fazer com esses velhos que estão lá isolados, sozinhos? Vamos criar centros onde eles possam conviver ou não é, Raquel? Se eu estiver errada, você me corrija. Então, assim... A gente tem que pensar em cuidados de longa duração. A gente passou desse momento de pensar no cuidado a longo prazo. A gente precisa pensar... Vamos trazer para a nossa realidade hoje. Nós estamos falando de velhos, mas nós estamos falando da educação, né? Educação ao longo da vida. Nós estamos adolescentes que não estão tendo essa oportunidade de educação. Então, assim, a gente tem que fazer com que essa velhice seja vista. Então, é um momento que a gente está trazendo para a realidade, um momento de todos. Então, os cuidados de longa duração vão ter que ser sensibilizados lá atrás. vão ter que começar anterior a essa velhice. Então, assim, é um momento de chamar atenção para que essas famílias não venham a ter mais estresse, não venham a ter as questões da violência, questões de isolamento, de abandono, porque eu estou dentro da casa, mas eu estou isolado. Eu não falo com ninguém, né? Eu sempre sou visto como um peso. E aí, eu nunca morei com meu filho. Agora eu estou morando, então, realmente, meu filho fala nossa, como você anda de uma forma diferente? O seu olhar é diferente, você fica sentado. Mas ele sempre fez isso. E a pandemia só veio para intensificar o que o filho está vendo. Porque o velho sempre foi assim, e tudo bem, né? Então, assim, que tipo de velhice que a gente está falando, e como que a gente pode transformar a vida dessas pessoas, as nossas vidas, porque é o que eu quero para mim lá na frente. É, e quando você fala em educação para a velhice, é exatamente educar a comunidade de que todo mundo vai envelhecer. E que se, hoje em dia, a sociedade que está caminhando para isso, essa sociedade líquida do Bauman, né? Que está todo mundo dentro do seu próprio mundinho, vivendo nos apartamentos cada vez menores, com as famílias cada vez menores, tendo cachorro e não filhos, vamos pensar nisso. Como é que vai ser lá na frente? Vamos pensar uma pandemia daqui 50 anos, daqui 60 anos. Quem que vai me ligar e quem vai cuidar de mim se não for o meu vizinho, não for o porteiro, não for as pessoas que estão dos serviços? É ou não é? Então, acho que a gente tem que pensar que isolamento é diferente, abandona diferente de distanciamento social, ok? São duas coisas diferentes. Eu posso estar lá na minha casa, quietinha, mas eu não estou isolada. Eu estou conectada com a minha comunidade, com a minha família, com os meus próximos, com a minha rede. Isso é importante. E isso tem um impacto, sim, na minha questão da minha subjetividade. Eu já falei isso, né? Que o cara se sente seguro, o sujeito se sente apoiado e diminui a angústia, diminui isso tudo. Muito obrigada. E do jeito que você quer, né? E do jeito que você se compreende, né? Então, assim, é o que eu fui e é o que eu sou e é o que eu quero para mim. Não é o que eu entendo. Ah, então, é melhor para os meus pais que eles façam isso. Porque eu defini que é o melhor, né? Não, isso, então, não tem nem dúvida, né? Eu acho que, assim, respeitar a biografia daquele indivíduo, respeitar o desejo dele, porque quando a gente fala velhice e desejo, a gente desconecta, né? Como se o velho não tivesse desejo, né? A questão do desejo, essa pulsão do desejo, ela morre, parece que ela morre na velhice. Tem um livro que eu indico aqui, que eu até já indiquei, do Messi, que é a velhice, a pessoa idosa não existe, que aí a Carol pode colocar para você. Ele fala isso. A gente tem um inconsciente, um inconsciente atemporal, ele não envelhece. A gente tem gente que não se percebe velho. Eu tenho uma paciente minha que ela falou, agora que eu tenho 80 anos e meu marido morreu, eu percebi que eu estou velha. Aos 80 anos! E eu não podia dizer para ela, você já é velha. Porque ela tinha uma questão com a velhice, ela tem uma questão. E aí ela, numa sessão, ela falou para mim, olha, agora que meu marido morreu, a morte chegou mais próximo, ou meu companheiro faleceu, o próximo pode ser eu, né? Então ela falou, a velhice chegou para mim agora. Olha só que coisa mais subjetiva. Ela tem 80 anos, se eu falar isso para um profissional que essa idosa tem 80 anos, vai falar, ela é velha. Mas, é uma questão subjetiva, como você se vê. É, estamos entrando no campo, né? Mas, assim, vocês dois estão chamando a atenção para esse cuidado que a gente tem que ter, né? A Vanessa postou uma mensagem falando da proteção, né? Quer dizer, eu acho que a Raquel trabalha muito nessa linha também, pensando na proteção daqueles que não tem, né? Não tem mais alguém, né? Então, assim, enquanto política, enquanto serviço, como é que nós temos que proteger essas pessoas, né? E aí, Obrigado.